Aqui no Açude, Jaime Nejaim Tá aqui a galera do Instituto Federal Lá de Santa Cruz de Caparim Finalizando a trilha Com emoção, foi com emoção ou sem emoção? Com emoção! E aí a gente vai agora Passar pelo paredão Do Açude Pra gente finalizar Nessa trilha fantástica Que a gente fez hoje Que essa galera massa Amei conhecer Esse pessoal maravilhoso Lá de Santa Cruz de Caparim Vou ajudar aqui Na verdade é o seguinte A melhor forma aqui é sentar e escorregar Senta e escorrega Fica mais prático Isso aí Ótimo É só Fica mais próximo do paredão Tá? Vou jogar aqui pro lado Aqui gente Valeu a pena ter feito esse percurso Chegar aqui Vamos lá Vamos lá gente Galera Vocês sabem que árvore Ibirapitanga Ibirapitanga Já ouviram falar? Manda uma foto Ibirapitanga Ei É Ibirapitanga o nome dessa árvore Famoso pau Brasil Aê gente É da família do feijão Tá? E uma ela também não é em dê Uma foi introduzida Mas a gente vai ver aí A gente tem uma alameda São seis Dessa aqui Que a gente tem aqui Que fica exatamente do lado da fazenda Aí a Compesa Tem as máquinas Pra fazer Essa água aqui A Compesa utiliza pra botar nas casas Aqui é a sala de máquinas Tá? É Vamos lá Vamos seguir Esse dia fantástico terminando aqui com a galera Todo mundo vindo aí Vem você também Cheio do Pereira Santinho Prazer em você visitar Nosso parque E tal O professor Fulgão O Sérgio Sobrinho Em Caguaru Vamos cuidar de Hoje Cheio do Pereira Santinho Tudo isso Essa maravilha que a gente tem aqui Tá? Tem 60 aqui Pra gente ver De perto Toda essa beleza Da natureza Aqui Tem Caruaru Cerro de Caval Vamos lá Fica aí todo mundo Deixa eu botar Ok